os velhos amigos campanha principal convidar amigo organizar partida encontrar para acho que aqui né o grande sessão chamei o bt o maior recorde zero zero a ala norte mago de guerra cooperativa é isso né a igão já te chamei na gude aqui tá meu primo o prêmio davi meu amigo aí eu ganhei ganhei dois casacos da sl que não coube em mim entendeu um l e um m de um pra cá dos bichos estão na gude falando que foi caro que foi uma batalha para conseguir os bichos estão na gude caralho esse casaco aqui na loja é uns 600 conto eu mas pois é é dá valor dá valor esse quanto qualquer lugar não e eu ganhei de graça tô na gude tô na gude que que beleza hein né aí e eles não estão nem ouvindo né o pior que não estão não perguntam tá com a live aberta não viu lá na nossa lá mago de guerra dificuldade mago de guerra a dificuldade original vai me gente me evitou aí o que que é isso mini mapa amigos chegou cara mas eu vou falar chegou qual colocou qual dificuldade mago de guerra não é isso qual que é essa é a dificuldade normal tá dizendo aqui ó nem tem mais tem aprendiz mago de guerra e as das rupturas é a dificuldade que tem se não é aprendiz não o aprendiz não pode a gente tá no nível é porque que não dá para eu estar tá senão o barbiroto jogo corporativo cooperativo poderá vamos lá aí aí tá faltando tudo por o maximiliano se foi e sabe onde ele tá ó ele saiu da horda traduz aí traduz aí a sua criança e a sua habilidade aí ó de dar flechada no zogro aí chegou aí ó a kelsey tá aí também é da da ordem e aí ela controla pela uma olham bt chegou a tá com fome aí tá com fome e aí vai areada até de vocês columnas e agora não dá e a ré ou o que é fato eu ainda não dá e aí é outra É como se você está alérgico a dizer coisas inteligentes. Na Marte, tunado do Max, habilidade de movimento levitar. E aí? Está aguardando anfitrião. Escolhe aí, tu que escolhe. Objetivo, 20. Os inimigos que passam pela ruptura, reduzem os pontos de ruptura. Isso aí é tipo quando ele passa, né? É o portal que chega, é o final do Blum CD lá. Vai embora, vai embora, vamos embora. Nossa, eu botei ajuda com os conceitos básicos. Eu sou o mesmo que tu. Ah, você escolheu. A gente tem uma grana, está vendo que a gente tem uma grana? Tem 2 mil. Aí a gente faz o seguinte. Por exemplo, está vendo? Aí dá para pôr isso aqui na parede. Já foi a grana. Que a gente pode fortalecer na lapada, sacou? Hum, espera aí que eu entrei em um tutorial. Hum, beleza. Ah não, beleza. Mas está vendo que eu e tu somos mesmo? Tá. Ah, eu dou flechada. Tá, mas aí como é que faz? Agora é apertar G e liberar a tropa aí. Mas você botou a armadilha? Aí é onde está vindo o bicho, né? Tem uma armadilha aqui, ó. Um nos três no chão e um na parede. Acabou a grana. Quer dizer, tem quatro. Dá para botar mais um no chão. Bota aí, ó. Tá, espera aí. Aperta quatro aí, ó. Um. Ah, é porque eu já liberei várias, velho. Três. E eu vou botar... Ah, tu tem a tua grana também. É, e eu vou botar isso na parede também, que nem tudo. Eu vou botar isso aqui, ó. Toma. Beleza. Então bora. Bota para elas cair. É G? É. Liberar a horda. Beleza. Ah, e tu aperta B, tu pode liberar as coisas para tu ter, ó. E organizar teu inventário. Como assim? B, suas defesas? Preciso de ajuda ou não? Ah. Beleza. Aí tem a armadilha, a arma. Então vamos. Ah, eu tenho essa aqui, ó. Que é a minha arma segunda. Ainda não tem. Elas acham que o pai está forte. Bota para lascar. Ué. Oh, Rockzinho. Oh, Kaki só dando, ó. Que leve. Toma, toma, toma. Dá para segurar o mouse 2, ó. Ele dá um rajadão. Segura ele. Caramba. Estamos bem, né? E o dinheiro vai vindo, tá vendo? Mais inimigos, no caminho. O HS tira mais dano, viu? Hum, humilde. Beleza. Aqui está dando nem graça, hein? Será que se economizar essa grana vai para o próximo level? Economizar, velho. É, vou economizar, velho. Tá, isso. É, tipo, CS, né? Sim, ó. Toma. O bom é que eu estou comendo uma tapioquinha na agudia ainda. O pote de life, deixa eu ver. Nem tomamos nada, né? Nada. Vender a armadilha, velho. Dá para vender para fazer outra. Vamos fazer. ي e esse é tipo tutorial a que vai aqui rola que tem vários bichos diferente que a imune a toma não toma toma extra de dano tal tem mais armadura de dano tal aplicado a maninha você bate neles de melee ou não? não tá ligado essa lava aqui embaixo? tem umas armadilhas que ao invés de matar o bicho tu só joga ele pra fora da pista pra cá, tá ligado? toma, não toma, é fortnite? deve? então vem beleza, né? tranquilo, um pouco fácil, hein, velho? perfeito caveiras bônus 4, ah, essa caveira, Gal, é que tu usa pra comprar mais arma, tá ligado? tudo nesse M aí, ó, tu vai lá, ó, e tu, pô, acho que tal coisa... continuar, né? continuar eu vou com a Kelsey agora, pra não ficar igual cara, é, gente, qualquer jogo que a gente pega é pra zerar, né, velho? incrível, velho? rapidinho ó, aí, ó, a noção é essa daqui agora, ó, vem cá, Gal, ó, ele tá mostrando o que que vai rolar, às vezes tem que dar uma olhada porque vem de outro lado, ó, por exemplo, tem outra porta aqui, ó só que, ó, por exemplo, a primeira wave vai vir daqui, ó aqui não vai vir da primeira, então a gente pode a gente pode concentrar aqui, ó, só que o abalo é, ó, é muito curto pode ser que seja arriscado botar uma defesinha aqui, maneira aí, 2k de novo, não adianta guardar grana, ó, o abalo eu amo traços hum eu tô pronto eu botei um fogo aí, vai dar bigode, velho, vambora caramba, dá pra pular na água, se nós pular cá e acabou? aí, eu acho que é F, velho é, né, eu não vou pular, não então bora 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 bora, eu tô sem, tem umas armas badara aqui, pô não, eu tô me sentindo com a mira aqui, treta, velho ah, tem uma pinha lá em cima, ó tem uma pinha lá em cima, ó toma mano, eu não sou ninguém, velho tá? O que é isso? É claro que nós queremos! Textbook Onde está? Mais inimigos estão no caminho! Outra porta sendo atacada! Eles caíram outra porta! Aqui eles vêm! Eu preciso de uma nova porta! Voltei, voltei, voltei! Vou tentar! O que você tem? Aperte! 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 Eu posso fazer isso! Outra porta! Beleza, beleza, hein? Caramba, velho! Eu dei uma leve gelada aqui! Isso vai pegar eles sem guarda! Tudo bem! Isso funcionou! Sim, parece bem! Liberi, liberi! Olha aí! Olha! Já vou dar um geloque aqui! Mais inimigos na parte! Embaixo veio! Esse tiro é muito forte, pô! Aqui embaixo, tranquilo! Aqui também! Aqui também! Aqui também! Aqui também! Olha lá! Nossa! Aqui também! Nossa! Tá muito fácil! Tá mesmo! Aqui a gente já tem experiência, né? É! Onda final! Aqui já foi, viu? Tá precisando de ajuda aí? Nada! Tá em choque aí, garotinho? Não! Tô esperando pra congelar! Na frente do fogo! Beleza! Easy! Olha aí! Caramba! Ok! Novo recorde! 5 estrelas! 5 estrelas! 8 caveiras bonos! Eita! Armadilha de Piche! Compre melhorias no Grimório! Não precisa! Armadilha de Piche! Bacamarte! Parede de flecha! Deixa eu comprar esse Bacamarte! Caveira 31! E tu pode comprar! Tem umas coisas que tu pode comprar e comprar! O level dela, né? Tantos levels, tá ligado? Do Paela! Comprei tudo, ó! Armadilha de chão! Vou comprar uma parada aqui, velho! Pera aí! Beleza! Esse daqui eu vou esperar! É gostosinho! É gostosinho! Eu já tinha! Isso é para o outro boneco? Eu botei uma espada aqui! Hmm... Sorceria! Se apenas a mage mais velha vivante que pudesse abrir riftes, não seria... Pera aí! Pera aí! Como que eu seleciono o que você falou? As armas que você falou? Bebe! Paga, eu comentei! Pera aí! Toma! Que isso? Vixe! O Bacamarte eu não consigo usar? Bacamarte? É! Ué! Você tem que... O Bacamarte você tem que te botar no lugar... Não! Ué! Tem que botar no lugar do teu arco, né? Tu comprou ele? É! Arrasta ele para onde? Comprei! Lá para baixo! Ah! Achei ali! Cinco! Beleza! Caralho! Esse tirinho dele de close-hand é gold! Me deu uma espada que eu nunca tinha usado! Vamos ver qual é! Ah! Beleza! Liberei! Pera aí! Pera aí! Tem que ver o outro lado! Calma aí! Vem! É só daí! Ué! É só daí? Lá parece estar trancado! Não! Aqui tem outro, ó! Vamos fazer isso! É, mas aqui não vai ser por aqui que começa, não! É por aí que começa! Dizem que eu não sou bobo! Os inimigos estão preparando para brechar uma das nossas portas! Eles têm rompido por uma porta! Ah! 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 Caramba! Que consuming o Bruce Sä! Acabou! É o que acontece! O que acontece! Vai! Umheble! Bessie do Bruce Sä! Não vai gober com as outras montanhas dela! No dobro que nós nos matătamos! Um cheitor e viro! Vai vir daí de baixo ou não? Acho que não, é daí ainda. Ixi, é um satão. Caramba. Vocês são rápidos. Tem TK? Não tem, né? Não. Ué, essa espada aqui é boa. É só uma parte no meio, ó. Lá embaixo passando. Tem lá embaixo? Cadê? Tô brincando. Ué. Caralho, tu viu? Deixe ser pano. Caramba. Porra, espadinha é God, velho. Será? Agora é lá embaixo, agora é lá embaixo, agora é lá embaixo. Olha lá, mal, como é que já tá aqui embaixo, ó. E ó, tá vendo? Você tem isso da parede aqui, não tem? Olha aqui, ó. Tem. Só que olha o meu aqui pra você ver, ó. O meu tem ponta de fogo, porque eu upei naquele grimório, velho. E aí dá pra tu pôr algumas coisitas. E aí dá pra tu pôr algumas coisitas. E aí dá pra tu pôr algumas coisitas. E aí dá pra tu pôr algumas boas. E aí E aí Caramba, esse jogo é da hora, velho Tá começando a esquentar Oh, não, oh, Rift Tá entrando no Rift, Gal, passou Ué, não passou não Passou um, 19, ó Deve ter sido um Cobalt desse aí, fila da mãe, velho Se exicou falando Nunca passou, nunca passou Não E aí E aí E aí Aqui, ó, ninguém vê, ó Ele passa e passa E aí E aí E aí E aí Já tô liberando a ordem Também já Poucas Mais Enemies All the way That'll work E aí E aí E aí E aí E aí Ó, lá de cima, do outro lado Nossa, já tá chegando aí, já tá chegando aí Passou um ratão Passou um ratão por tu Ó Tá vindo dos dois lados agora Passou aqui, ó, meio que eu tô fortalecido Acabou, pai Não, não Tem mais uma, peraí, peraí, peraí Vamos fortalecer aqui, ó Eu espero que isso funcione F Hum, não tem excesso coins Ixi, tá vindo do outro lado Pega, eu tô com pouco life Pega, 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 pega Passou aqui, ó Esses cobalt são safados, eles conseguem o homem do rosto boa porra beleza passou um né passou um você falou que não ia passar quase era perfeito caramba foi 4 estrelas só Ia bufar o bônus, velho. Caramba. Ó, aí tu vai lá, por exemplo, tu comprou uma armadilha, clica nela, clica em alguma coisa que tu comprou aí. Ou então naquela tua armadilha. Ah, causada no arcano, cara. Aí, ó. Tô no do elétrico, tu já bota um arcano, sei lá. Entendi. Aí, mas ali, ó, as melhorias de nível, ó. Tá vendo ali, ó? Reduz a reativação. Em vez de dupar, ela já dá a guti da esquerda, ó. Reduz a reativação. Aumenta o dano, reduz a reativação. Ó lá, aumenta mais. É pó bufar isso aí, velho. Pilar gravitacional. Tirei de piche. Botar a lentidão. Guti, hein, guti. Vamos embora, continue. Esse piche é bom que se tu põe ele, eu ponho fogo atrás. Eu botei. Aí ele fica lento e tomando fogo e melando. Vai ficar melando atrás, é isso? Melando fetento. Ó, eu vou colocar ele no lugar de espinho. Peraí, peraí, ó. Esse daqui é tenso, ó. Nossa, eu lembro dessa fase. Peraí, peraí. Caramba, velho. Aqui a gente pode fazer uma tática, Gal, que eu já utilizei, que é essa daqui, ó. Como? Olha aqui, ó. Chega aí, ó. Eu tenho um caixote. O que eu faço? Eu vim por dois lados, ó. Aí a gente pode fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Chega aí. Ó, eu faço isso. E aí eu fecho a porta, os caras daqui também pela mesma lane. A gente põe só desse lado. Só que os caras é ligeiro. Vira e mexe e vem uns caras e explode aqui, ó. Então a gente tem que ficar ligeiro pra fazer outra barreira. Ou ficar ligado quando vazar, tá ligado? E eu coloco o bicho aonde? Fecha isso aqui primeiro. Fechei. Tem pra fechar? Ué, como não? Não fechou. Não fechou, não. Não, ué, ué. Aí ele vai passar por cima. Mas aí tá no slow, né? Não, vende, 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 vende. Tá. Cara, como é que a gente vai fazer? A primeira é aqui, ó. Tá vendo? A primeira é aqui. Tá. A gente não pode gastar. Vamos gastar aqui, né? Vamos gastar aqui, ó. Bota fé? Aqui assim, nesse miolo, ó. Aqui, ó. Gastei aqui os meus, ó. Tá. E o slowzinho? Aí tu pode meter um slow... Tu pode meter um... Hum, entendi. Então faz o seguinte, ó. Mete um piche aqui na meiuca. Na frente dessa... Aí, ó. Aí a boca vai chamar, tá ligado? Vai dar o bafo do dragão. E agora joga uns... Uns espeta aí no chão aqui, ó. Atrás aqui, ó. Pum, pum, pum. Esses três aqui, ó. Boa. Bota pra lascar e depois a gente fecha o outro lado, velho. Entendeu a lógica? Entendi. Vambora. Enfimis estão preparando para brechar uma das nossas portas. Eles foram rompendo uma portada. Ó, artes, ó. Ó, artes, ó. Agora é prejuíva. Vambora. 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 Tão tranquilo. Estraife, só no Estraife e bala. Beleza, do outro lado agora. Agora calma. Agora a gente vai fazer aquele esquema, ó. Eu tô com a grana. Olha lá, eu fechei agora a alminha dando a volta pra lá, tá vendo? Ah, entendi. Só que a gente tem que se ligar aqui. Se quebrar, tá vendo o minimap ali? Olha o minimap ali, ó. Tá vendo que tá vermelho aqui? Se quebrar, tem que avisar pra gente se ligar, velho. Fui. Bora. Isso, agora eles vão passar ali. Mas esse pitch não dá dano, né? Só dá slow, né? Só dá slow, slow. Tá. Outro chão está sendo atacado. Eles estão atingindo outro chão. Ó, toma. Aqui eles vêm. Vamos lá. Vamos lá. Opa, beleza. Agora deve ir nas duas, né? Ué. Então, pera aí. Vou botar um negócio aqui, ó. Tu botou uns slow, vou botar uns chamuscado aqui. Eu vou cuidar aqui, hein? Dá pra olhar os dois. Tô de boa. Vambora. Muitos inimigos, no caminho! Out, tem cobalt. Fudeu. Tô girando pro outro lado. Cara, aqui vai ser difícil de perder, viu? Pegamos a mão do jogo, pô. Aqui acabou, acabou. Quem passou, passou. Quem não passou, não passa mais. Chegaram. Tá beladinho, ó. É tipo Fortnite, né, velho? Mas deve ser chato no Fortnite, velho. A gente tem que jogar um dia. Pô, eu vou jogar, velho. Vamos jogar um dia? Baixar o Fortnite? Bora. Du, du. Filho. Ó, lá dos lados. Meu Deus, BT. Passou tudo do seu lado, BT. Deu. Relaxa, já fui pra meiuca. Aí você arrastou. Relaxa, irmão. Onde o pai tá já, ó. Tem atalho, ó. É só pular ali, ó. Próxima onda. Próxima onda. Ixi, é a final, pai, hein? Cara, sem maldade. Ah, aquela meiuca cura a vida, Gal. Se tu ficar nessa meiuquinha ali. Onde você tá indo, hein? Se a gente vai precisando de ajuda, aí me avisa que eu tô. Não, 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 não. Relaxa, relaxa. Tranquilo, velho. Que isso? Tá voando o carniça. Muito bem, só. Era isso? Robo. Liberar a horda. É o último. 5 barra 6. Vai ter mais um. Peraí, 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 peraí. Vamos armar. Eu tô com 4 mil, pô. Tô com 4 mil. Isso aqui, pra que serve isso aqui não? Mas eu vou botar isso aqui, ó. Deve dar choque isso aqui, velho. Ah, aqui dá pra dar uma lapada, ó. Ah, aqui dá pra dar uma lapada, ó. Essa bolinha roubada, né, velho? Um AOEzinho top. É, então. Outro lado! Não tem um. Não tem um. Can't do it. Não tem um. Um. Um mais deixo. . . . . . . . . o ratão passa babando né é nem saber ah tu botou que ele fica voando nem só pode agora tem o que que eu não sei o que faz aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí beleza que beleza acho que é onda final em eu acho que é onde afinal e aqui vai chamus cáviu véi e aqui ó e aí e aí Que isso? Tinha música Tinha música Nossa, passando da minha linha Calma, calma Pulou Onde? Não, mas se passar da tua linha Ele vai para as armadilhas É, eu sei Boa, acabou Acabou, mais um aqui Beleza E dança, e dança E dança Fala deles E dança E aí não perdemos nenhum Perfeito Que isso? Consegui três caveiras, bônus Não, tu conseguiu doze, pô Ah, tu conseguiu quantas? Sete Barricado, agora eu tenho barricado Aqui eu fiz a barricada Olha lá Ah, entendi Pegou a notch O jogo, né? É good, é good, velho Dá uma... Parece Fortnite E agora vai começar, né? Eu acho que agora começa a ficar mais... É, então, agora tem uma paradinha que parece... Então, o próprio jogo já avisou pra gente ter que fazer, né? Eu não vou dar mole, ó Barriquei Barriquei Aí, aqui, Gal Aí, aqui, ó Vai ter que botar alguma coisa, ó O grande esquema, velho Ó lá, tá vendo? Aí, bota as armas... Não, não Tem que botar dano, pô Tem dinheiro pra dano? É, eu te leve Então vai Tem dinheiro pra dano aí? Eu tenho Eu não tenho Tá liberado, irmão Ó Bora Ok, fala dele Eita É isso, BT E lembre-se Se ele te atirar, ele vai estudar Da HS Da HS Que dá mais dano Não troca Não troca, não troca Não cambie Deixa ele me atirar De — E se ele me atirar E se ele me atirar efficient E se ele me atirar Claroァ Eu nunca vou fazer isso Eu nunca vou fazer isso Não, não, não Existem inimigos no nosso Rift Eles estão entrando o Rift Tá ficando difícil Ah Nossa, tomei flechada, morri Morreu? É contigo, irmão Contigo, Gal Deixa peorçar não, velho, se vira Feito, vamos junto Tamo junto, tamo junto Ó, agora aqui Tu tá com dinheiro... Mas tu tá botando só slow e não tá botando dano, meu parceiro É, mas é isso Não, ué Ué, tu põe dano e põe um slow Tô põe dano e põe um slow Então, mas faz o seguinte, ó Põe um slow aqui, ó Põe um slow aqui, ó Que aí, na frente do chamuscado Porque aí ele fica slowzado e tomando chamuscado Aqui, ó Mais um aqui Mas vende um lá de cima Vende um aqui de cima Perta aí Ó, agora tá legal aqui, hein Beleza 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 Então toma, então toma essa chamuscada aí Esse satã passa F, F Os inimigos estão no risco Ué 18? Passou por onde? Que mentira, velho Não, almoço Ei Não, passou 18, velho Tem alguma coisa que não tá rolando Esses aqui É esses aqui que a gente nem vê, velho Ah, eu tô de olho Dá HS no orc, velho Caralho, esse aqui tá embaçado Ó, mas... Eu tô matando Porra nenhuma Tô matando Que tu tá lento Ó, agora ó Vai tomar rajadão aqui Isso é bom que você tá querendo fazer, velho Fazer um caminhozinho, né? Uhum Aí põe alguma coisa aí pra completar Certo Não, não, não É Não, não É Tá É Ah É E Estou fazendo um baratão! Isso é um choque no Tostalba. Agora isso é um orcstop. Ok, aqui eu venho. Que bom, hein? Que bom! Tô na tranquilidade. Fácil, fácil. Fecha a música. Pô, achei uma... Ah, eu tinha passado um por tudo que tu não viu. Ei, ei! Seja bem-vindo comigo. Nós estamos... Tô tomando flechada aqui que é só uma porra, velho. Tô tomando flechada aqui que é só uma porra, velho. Uma boa competitividade aqui, velho. O negócio de barriqueada é muito roubado. Ela está sob ataca! Eu não estou se sentindo tão bem, velho. Não! Eu quase tenho um gaso aqui. Caralho, o pau está atorando, meu amigo. Caralho, que beleza! Caralho, eu acho que era pra ser difícil, velho. Caralho, eu acho que era pra ser difícil, velho. e as barricadas são duras velho caramba deixa eu passar aí velho caramba e deixa eu ver o cara caramba tem tem muita coisa mano do céu e lança barris mega explosivo só continuei e a meu bicho que eu botei gal os inimigos sofrem dano de fogo aumentado velho o ué vídeo é esse eu acho que zeramos o jogo a história do Master Cygnus é conhecida para todos oh Master Cygnus ensinou o meu herói Maximiliano ah sim, eu tento, o meu herói Maximiliano ele também era meu professor você não se tornou mal por ele? não testa-me desculpa, Sorceress o que não é conhecido é a história do seu melhor amigo o elfo Boric o homem e o homem lutaram lado por lado eles lutaram lado a lado contra os mais duros aí da horda eles usaram armadilhas gigantes Cygnus e Boric foram os melhores jovens da sua geração foram os melhores da sua geração mas quando o teste final chegou mas quando o teste final chegou só um de eles passaria nossa, só um passa nossa caramba, será que a gente vai chegar nisso? nossa, velho caramba, garotinho ué olha, individual Voric cooperativo dá pra usar eles? ué tá vendo ali, lança barris, mega explosivos acho que não é personagem não é o... olha lá, ó humm, caramba ó, aí ó shift 1, tá vendo? ah, nós dois a gente virou esses caras é nós dois tá agora presta atenção a gude é isso aqui, ó eu vou te dar quer o que a gude tu quer a gude toma eu vou te dar a gude eu vou te dar a gude ó, aperta B, aperta B vê o que que tu tem tem 10 mil tem o... tá, então, o que que eu vou fazer eu já vou lançar essa daqui, ó ó olha o que que o pai vai lançar aqui já de início, ó é shift 1, mais shift 2 peraí eu vou aqui embaixo, ó vou lançar aqui, ó será que eu lanço aqui? é aqui mesmo aí botei aqui, não botei? agora eu tenho que subir como é que eu subo nisso aqui? ué, aqui ó, onde você tá? ó, lá, ó subi aqui, tá vendo? aqui, ó agora eu vou tacar nos arqueiros aqui em cima só não sei onde tem os arqueiros caramba, eu vou fazer uma parada aqui shift 1 é o que? o que que é isso aqui? tá, é uma armadilha embaçada a gente já bota o shift 2 aqui ó, beleza meti uns arqueiros aqui eu acho que agora não, Gal acho que aqui é uma boa ideia de fazer a barricada, sacou? tá, mas a gente pode fazer isso aqui, ó isso aqui é o que? ah, vai saber deixa eu pensar oi, vou lançar um oi, vou lançar um God, vou barricar junto contigo cadê minha barricada? aqui minha barricada eu já gastei toda a minha grana tô zerado não tem fé liberei a horda ah, isso aí é ruim porque tu tem que ficar em cima eu acho, véi quem disse eu não tem nada tu vai ter que subir pra atacar, não vai? não vai nada vai nada? vai nada então beleza, peraí cadê seus arqueiros? você vendeu? ué? ah, Gal aí é duro eu não vendi nada não, por que tu fez isso? eu não vendi eu tô aqui atrás eu nem cheguei lá como é que? não, aí aí você trolou não, não, calma calma, calma calma, a gente tem que fazer o negócio direito piche agora lança uma pichada aqui é um piche e uma chamusca um piche e uma chamusca aqui, ó ó, dá uma pichada aí agora eu vou botando chamusca nos pontos estratégicos ó, tá vendo? aí boto mais um aqui, ó não, não aí você tá lastrando ih, pô, peraí não coloca ainda não não, aí você tá lastrando coloca mais pra trás calma, calma não, aí você tá lastrando não, pô, não tô não aí você tá lastrando eu não tô tirando o seu é por que? você vai tirar não, aí você tá lastrando caralho, meu irmão esse negócio atira de longe mas você tá perto e tá parecendo que tá perto? tá parecendo que tá perto? então vai essa porra desse vídeo aí, aí vamo embora vamo embora pô, agora foi muita lastra o que tu fez com meus arqueiros eu não mexi nos arqueiros não, velho eu nem fui lá eu não fui lá muita lastra isso que tu fez, velho cara, eu não fui lá tu ainda pega a minha grana, não pega? não ah não, vai pra tu mesmo põe de novo aí, põe de novo aí você que vendeu lá, velho então bora, então bora cara, eu tô ligeiro você tá louco aí, ó aí, ó ó aí, ó aí, ó fala dele, tá ligado? ó ó aí aí ninguém fala aí sobre o posicionamento dele ninguém comenta ó ó Eles estão atacando uma barricade! Eles estão atacando uma barricade! Mata o bicho aí, BT! Perdemos! Pelo amor de Deus! Tu precisa tancar um aí! Cara, as duas que eu posicionei, que é a alavanca que está arremessando os caras e a bazuca que está segurando tudo! E eu fui questionado! E eu fui questionado! Mas era só estar mais para trás, em vez da negócio a gente está com mais barricada, fazendo mais zigue-zague! Mas não está ruim não! Ela é boa, é só porque tem que ficar mais para trás, tá ligado? Eu tenho que restaurar minha ajuda! Fudeu! Você está bem aí? Não, estou com um hit! Um hit é bom! Relaxa que o pai está descendo! Está vindo para dentro do palácio! Eu já matei, eu já matei! Espera aí, espera aí! Não libera! Não libera nada! Eu vou botar a gude aqui! Ué, tem mais para vir? Ué! A gente passou alguém! Olha lá, tem um bugado lá! Está onde? Olha na esquerdola! Olha o minimap! Hummm... Ele está aqui! Ele está aqui! Ele está aqui! Espera aí! Deixa que eu tenho uma movimentação! Pega esse meu... Estou aqui! Ih! Ah não, velho! Morri! Ah! Relaxa! Beleza, calma! Calma! Calma agora! Muita calma! Agora é o seguinte, ó! Tu tem que comprar dinheiro! Relaxa! Vou ter um cara aqui diferenciado! Agora eu vou lançar! O Gal, tira esse negócio de empurrar os bichos! Não, 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 não! De... Ó, eu não tiro o que você coloca, velho! Porra! Aí você está lastrando o garotinho! Ó! Calma aí! Mas cadê a minha... Mas cadê a minha... E o pior é que tu vendeu o negócio, Gal! Que não tem como botar de novo o que eu queria, pô! Mas relaxa! Eu não vendi! Me acha o clipe aí de que eu vendi uma parada sua, velho! Você está viajando, BT! Não! No chão! Eu estartei! Ele não vendeu! Não estarta não, que eu tô... Vou botar isso aqui, ó! Algo que eu vou botar agora, ó! 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 Botei esse... Agora o pau vai entourar, moleque! O pau vai entourar agora! Ué, essas barricadas aqui! Deixa aí! Deixa aí! Deixa aí! Eu tenho estratégia, velho! Estrategia, estrategia! Peraí, esse aqui tem que... Ainda não... Hum... Pô, acho que tá bom, né? Porra! Foda que eu precisava das ar... Esse aí... Fazer o que esse aqui, velho? Cara, vai voar os bichos, vai voar tudo lá pra baixo, velho! Não tem, não tem, eles não tem chance! Então bora! Pode startar, pode startar! Os bichos não têm chance! Pô, eu vou fazer um desse aí também pra mim, ó! Os bichos não têm chance, velho! Ah, não tem dinheiro! Vambora, vambora! Os bichos vão voar tudo da ponte, velho! Eu tava arremessando eles pra trás... Quando você pode arremessar eles pro lado, velho! E eles caem lá na lavra! Olha o cavaleiro, Gal! Olho nele, hein! Olho no cavaleiro! Um. 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 Olha lá os bichos sendo arremessados pro inferno. Vou andar lá atrás ainda. Beleza, hein? Caramba, esses cavaleiros lutam melhor que nós. Ele é bom, ele é bom. Tá God aí? Tá God? Assisti aí? Como é que tá aí? Eu tô tranquilo. Olha lá, olha lá. É a inteligência, né? Aí quem tem a inteligência fica... Fica de trás mandando. Olha lá, olha lá, olha lá. F, F, F. Ah, aí, aí. Aí, garotinho. Aí você abacalhou. Morreu tudo. Onde você tá? Beleza, você tá aí atrás. Os cavaleiros tem vida? Eles ficam batendo meio que infinito? Não, tem vida. Ó, tá passando, tá passando, tá passando, tá passando um ratão. Tô aqui, tô tentando matar. Caralho, vamos aos pedaços. Os cavaleiros morreram? Não, então eles tão batendo. God. Só ficou os grandão. Acabou. God. Tô falando, velho. God, tá bom, velho. Tem que respeitar, tem que respeitar. Agora, peraí. Tem que ganhar, velho. Tem que ganhar, porque eu não consigo fazer outro suporte pros arqueiros lá daquele que tu quebrou meu, velho. É inacreditável, né, garotinho? É que... Sério mesmo. Tu quer... Cara, se burrisse fosse crime, tu ia ter tipo... Tu quer meter pra cima de mim que eu sou louco. Era pena de morte, cê tá ligado, né? Se burrisse fosse crime, tu já tinha pena de morte, né? Cara, cara... Tu quer meter pra cima de mim que eu fiz aquele negócio e eu mesmo vendi. Ué! Se burrisse fosse crime... Eu tenho certeza que você falou... Se burrisse fosse crime... Eu tenho certeza que você chegou na tua live e falou... E se eu apertar é aqui, o que acontece? Tu já tinha pena de morte. E aí, tu vendeu meus negócios. Acho o clipe disso. Vamos fazer isso. Perdido, eu sei porque... Estou tentando achar o clipe, garotinho. Agora... Vamos achar aí a sua burrice. Vamos achar a sua burrice. Vamos achar aí a sua burrice. Aaaaah! Olha lá! Ahhhhhhh!!! Tu vendeu e não percebeu! Mas vamos voltar tranquilo agora! Aham! Bem isso! Bem isso! É o que eu falo Eita, eles vieram gritando, viu? Eles vieram gritando aqui Então toma Cara, é só Saraivada violenta, velho E você não querendo Essa bazuca aqui, velho Eles já chegam amortecidos E eu fiz a armadilha De piche lá E tô aqui, ó É bazuca medieval, não é? Tá bem, hein? Tá bem E os guerreiros travam aqui Bem onde vai bater a chamuscada, né? Que tu taca, ó Ó, os ratão passando É isso que não pode Os metasão do pai Tá muito enjoada, meu Ó, até passou um grandão aqui Tá contigo, né? Caramba, tem muita gente, velho O cara passou, o que eu faço? Tá me vendo? Tô Ó Ó Ó Como é que você faz isso daí? É maluco, tá É porque eu acho que meu bicho tem blink Meu bicho é só firula também, né? Sim, sim Nosso inimigo está atacando! Usa o blink aí Tô chegando, tô chegando Ó, tá passando uns BT Cara, os cavaleiros salvou o jogo Não aguentou, né? Fez a bazooka Quem é o próximo? Acabou, acabou Aqui acabou Virou a order Bora, agora é Saraiva lá, hein? Vamos jogar Bora, bora, bota pra lascar lá Bora, bora, bota pra lascar lá Nossa, peraí Nossa, peraí Aqui Aqui Ué, esses soldados são indestrutivos, é isso? Não, eles morrem. É proibido acertar esse barril, BT. Tá no ângulo ruim, agora pegou, agora pegou. Nossa senhora. Esquece, esquece. Aqui eu achei. Aqui eu achei, ó. Aqui é só Colby. Aqui é só Colby. Eu achei aqui o ângulo, velho. Aqui tá sendo só Colby. Ó, tá passando um saltão, BT. Vou resolver. Vou resolver isso logo. Não, muito fácil, cara. Muito fácil. Não, não. Vim pra lá. Seja ótima. Não se esqueça de comer, não encontrará. Não, não! Não está em casa! Isso não será o último! Aqui é onde eles vão cair! Uma dessas aqui? Isso deveria funcionar! Estou pronto para parar! Mais inimigos estão no caminho! O Greg? O que é o Greg? O que é isso? O Greg tem mostrado a luta. Nós deveríamos retirá-lo rapidamente. Ele não tem as flechadas. Conseguiu reconstruir os arqueiros? Consegui, era só ter colocado na direita ali. Não consegui mais, foi a plataforma para eles. Mas ali tem um lugar bom para eles. Brincadeira, né? Você me culpando. A galera falou que quando eu acionei, que eu peguei a catapulta, eu perdi a plataforma e por isso caiu tudo. Tá vendo? E eu, como já te conheço da trollada, imaginei, né? É duro. Mas aí eu peço até desculpa. Cara, não precisa nem pedir desculpa. Cara, uma das coisas mais duras da vida, é descobrir assim a certeza que você é burro, não é velho? Tipo assim... Não, não. Porque enquanto você achava que era eu, tinha uma parte de você que ficava assim, caralho, eu não sou burro. Foi ele. Olha o Craig aí, olha o Craig aí, você falando. Olha ele dando martelada com fogo no chão aí, olha. Aí. Eita, ele tá chegando. Gosto de gás, vem dar nele, Gal. Ah, tô dando aqui, olha. Ele quebra as coisas. Vou ficar congelando ele, vai batendo. Acabou, acabou pro Craig, acabou pro Craig. Ah, tá congeladinho. Ué. E ele bate, hein. Acabou pro Craig. É, o Craig já foi. O Leap. Eu preciso mais dinheiro. Ué, acabou, ó. Nossa. Acabou. Que isso, moleque. Ó. Ó, vai tudo voar, ó. Tem que respeitar você, viu, Gal. Obrigado. Nossa senhora, olha a armadilha que eu fiz ali embaixo, ó. Olha a armadilha, ó. Meu Deus. Tô até com medo do... do... desse bombo que vai... Ó. Eu vou meter mais arqueiro, fi. Que é bicho voando. Meu Deus, olha. Meu Deus, olha. E toma uma flechada aí. Caramba. Acabou, né? Que isso, moleque. O combo é muito forte, pô. Que isso, moleque. Que isso, moleque. Que isso, moleque. Que isso, moleque. Pô, esse é diferente, né? Tipo, é um que... É mais... É uma horda, tipo, maior. Tem um recorde. Tem um recorde. Ai, ó. Perfeito, ó. Quantas caveiras, bônus? Mais seis aqui. A gente tá bugado, né? A gente tá bugado, né? Caramba, velho. Por quê? Amuleto de gelo. As das rupturas desbloqueado. Peraí. Toré de amuleto de gelo. Cara, deixa eu ver. O que ele faz? Arma com múltiplos ataques de gelo de longa distância. Abilidade secundária de congelamento em área de curta distância. É uma arma, velho. Adiciona projéteis. Tô com ela. Zaz das rupturas falou congelar. Beleza. Caramba. Que isso? Caramba. Agora a gente tá com... A barricada é o mais roubado. Nossa. A barricada é o mais roubado. O arco eu não vou usar por enquanto. Não gostei muito do arco. Por enquanto vou deixar esses daqui. Pô, é muito osso dessas armas de mana, tá ligado? Cara, você usa um pouquinho e já tipo... É. Ah, ela tá o oito aqui. Oito. Caramba, ó. Voltamos pro miolo? Ó. Voltou, voltou. Ó, aqui também morre, Galó. Aí morre? Mas aí tu morre na renasce? Mas então, renasce. Mas se bom é jogar os caras aqui, ó. Ah, entendi. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Deixa eu botar essa daqui, ó. Tá chata, velho. Mas não dá pra jogar eles na barricada? Ó. Tipo, ó. Fazer uma barricada bem de levinha aqui, já. E a gente joga eles. Já chama, já chama aqui, ó. Ó, já liberei, já liberei que eu... Ué, mas aqui é só um lado esse aqui? É só um? É, depois eu... Tem o da direita. Tem o da direita. É bom que dá pra pular pra cuidar. Show. Aí, não sei o tempo. Tem o da direita. Tem o da direita. Tem o da direita. Não! Ah, oh, oh. Aqui eles vêm. Ué, eu não consigo atirar? Ah, Gal. Aperta o botão de pular duas vezes. Hum. O que que o teu cara faz? Faz nada. Ó, o meu... Ela dá uma... Um... Flutuado, ó. Aquele outro dava um blink, tá ligado? Se... Tem que segurar o botão. Pula uma vez, segura a segunda. Ah, ele dá um soco no chão. Ah... Caralho, eu tô sem vida. É, fi? Vai lá naquela bolinha lá do... Da... Da Maze lá? Ah... Não, já repuperei. Caralho, que da hora isso aqui, véi. Agora vai vim de lá, ó. Ah, eu preciso mais cois por isso. O inimigo está atacando em outra fronte! Cuidado! Uh... Ok. O que é isso? Caralho! E quando você o matar, ele vai se separar em um pequeno e mais rápido e mais rápido. E o que é isso? Especial. Tudo bem? Justo! É... Não, lembra. Eu vou pegar копːVER. Um... Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma! Não é aquilo, né? Até agora, né? F Que isso, parece nada escronizado, né, velho? Coisa linda, pô Eu talvez tenha rompido algo Caralho, você não morre nunca? Quando você morre, você volta? Acontece alguma coisa? Você perde alguma vida? Volta, volta Mas você perde alguma vida? Porque não é a primeira vez que eu morri Você já morreu vários, não tô ligado? Agora vai vir daqui, não é possível Muitos inimigos estão no caminho Muitos inimigos estão no caminho Xamusca. Que danista no chão, hein? Tá mais, hein, papai. É gostoso, né, ficar chapiscando os bichos. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Acho que é dos dois agora, né? É agora o tranquilo, hein? Acho que é dos dois. É só ir. Pelo menos a primeira. Pelo menos a primeira. E outro lugar, outro lugar. Tá muito bem, né? Tá muito bem. Legal. Peguei a manha, velho. Quatro tiros com o Bustamante aí e uma rajada de gelo já volta no reloadado, velho. É, então. Lá do outro lado. Ah, eu não. Lá do outro lado. Então, eu vou pegar os inimigos. Ah, eu não. Não, não. Ah, eu não. Ah. Estou indo lá pro outro lado. Ah. 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 Esse jogo é muito fácil, bebê. Já maximizamos aqui. Tá mesmo. Acabou, né? Com 5 mil, nem botei nada. Mas, pô, tem alguma coisa errada, velho. Se pá, tem que botar... Sei lá, velho. A gente botou no mais difícil que tem, velho. Eu acho que é... É dom. É lá, é lá. Let's try that again Hey magic's running low